Participação num crime que chocou todo o Brasil. O pequeno João, de 6 anos, morreu ao ser arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. Ladrões roubaram o carro da mãe dele e durante 10 minutos rodaram com o menino preso ao cinto de segurança do lado de fora do veículo. A polícia chegou até os envolvidos por meio de uma denúncia anônima feita pelo amigo de um dos criminosos. Mas eles só foram presos porque o pai de um deles ficou tão impressionado com o crime que resolveu ajudar nas investigações. Os ladrões rodaram por 7 quilômetros e atravessaram 4 bairros do subúrbio da zona norte do Rio. Pedestres e motoristas faziam sinais e gritavam para que os criminosos parassem o carro que estava em alta velocidade. Ainda nesta edição, mais informações sobre a prisão dos acusados e a repercussão deste crime bárbaro. Cruel de João, de apenas 6 anos, o menino morreu ao ficar preso pelo cinto de segurança do carro da mãe. O veículo foi roubado por ladrões e o garoto, num crime, num ato chocante, foi arrastado pelas ruas do Rio de Janeiro. Dois acusados de envolvimento estão presos. Um deles confessou o crime, mas deve ficar longe das ruas por apenas 3 anos, porque é menor de idade. O outro pode pegar até 30 anos de cadeia. Uma dor insuportável. Uma dor muito grande ali. Uma revolta sem tamanho. O meu sobrinho é mais uma vítima da violência que vocês já presenciaram tantas e tantas. É mais uma vítima e a família está transtornada. Um crime bárbaro que chocou o Brasil inteiro. O que dizer dos parentes, amigos e vizinhos do pequeno João? Aos 6 anos e indefeso, ele foi mais uma vítima da violência que toma conta do dia a dia do Rio de Janeiro. Quem viu não pôde acreditar. Passou por um sinal no subúrbio do Rio. Assim que os bandidos anunciaram o assalto, a mãe de João e a filha de 13 anos saíram rápido do carro. Mas o menino ficou preso pelo cinto de segurança com o corpo pendurado. Mesmo assim, os assaltantes arrancaram em alta velocidade. A mãe ainda tentou salvar a criança. A crueldade não teve limites. O mundo gritou, inclusive, outras pessoas chegaram no local e falaram que já estava gritando, desde lá de baixo, morto, carro passando, falaram que escutou, que eles escutaram, sim, que eles estavam gritando, pescando o farol, não sabia, o barulho era muito grande. Os criminosos abandonaram o carro numa rua sem saída e fugiram. Uma ligação anônima feita ao disco e denúncia levou a polícia a três suspeitos, entre eles, um menor de idade. Dois confessaram o crime. O secretário de Segurança do Rio de Janeiro disse que é preciso rever o policiamento. Nós temos que ter o policial da rua, não adianta nós fugirmos dessa primeira premissa. E, também, a isso, nós temos que fazer um plano estrutural, onde nós temos que mudar uma cultura toda de segurança pública.